Olá, muito bom dia pra você. Começamos falando do boletim da Secretaria Estadual de Saúde sobre os casos de coronavírus no Paraná. Agora são 803 casos confirmados com 37 mortos. Em Curitiba, são 887 casos descartados, 119 em investigação e 350 casos confirmados com 7 mortes. A Prefeitura reforçou o uso da máscara e a importância do distanciamento social. Hoje nós confirmamos, então, 7 mortes de pessoas residentes em Curitiba confirmadas para a infecção pelo novo coronavírus. Nós temos também as boas novas, né? Temos 118 pacientes que já foram liberados do isolamento e não apresentam mais sintomas, não estão mais internados. Então, são pacientes que já podem voltar ao convívio normal. Lembrando que a prerrogativa para isso é que a pessoa esteja sem sintomas pelo menos 72 horas, então, não tem mais tosse, não tem mais nenhum sintoma respiratório. E já cumpriu o mínimo de 14 dias entre o início dos sintomas ou o exame realizado e a data de hoje, né? Então, é isso que a gente tem hoje em relação ao novo coronavírus aqui em Curitiba, a gente realmente chama a população para ajudar nessa colaboração, parabeniza a todos pelas ações que estão sendo feitas não só em relação à infecção, mas também em relação à solidariedade, né? Que a gente vem sempre falando que é realmente isso que hoje nós precisamos trazer para todo o nosso convívio, né? É cuidar do próximo, cuidar principalmente dos vulneráveis, que são as pessoas idosas e as pacientes com doenças crônicas. E com o uso da máscara de pano, a gente também está declarando esse amor ao próximo, né? E a pergunta, né, Marion, é quem deve usar a máscara? As máscaras cirúrgicas que a gente chama descartáveis ou aquela que tem um filtro, elas são destinadas aos profissionais de saúde. A gente pede, inclusive, a gente fez um apelo aqui para as pessoas que adquiriram, a gente vê, às vezes, na rua, as pessoas usando máscara com filtro. Essa é uma máscara específica para os profissionais de saúde que atuam nas emergências, nas nossas unidades de pronto-atendimento, nos prontos-socorros e nas UTIs. Eles estão muito expostos ao risco, então, a gente pede que a população, em geral, use máscara de pano, né? Essas bonitas. Agora, tem um monte de gente fazendo, doando, né? Tem gente que pendurou em varalzinha em casa. Achei muito bonito a iniciativa dos curitibanos, em várias regiões, doando para pacientes, eventualmente pessoas, né, que nossos usuários das nossas unidades de saúde. Então, todo mundo, quem for sair de casa, as pessoas, use a máscara de pano. A máscara, essa específica, que é para o profissional de saúde, a gente tem disponível e a gente pede que, se alguém tem na caixa, leve numa unidade, leve num hospital, leve no pronto-socorro e doe. Os nossos serviços precisam muito e usam muito, aumentam muito e nós precisamos proteger os nossos profissionais de saúde. Afinal de contas, sem eles, não haverá cuidado. Então, mais do que nunca, a gente pede que essas máscaras, que a gente chama cirúrgica, ou a com o filtro, que é a N95, sejam exclusivamente destinadas aos profissionais de saúde nos vários serviços da cidade. Essas máscaras de pano têm muitas ações feitas pela comunidade que trocam por alimentos não perecíveis. Foi isso que eu fiz, eu troquei essa máscara aqui por alimentos, porque esses alimentos estão sendo doados para aquelas populações que agora necessitam dessa ajuda também do próximo. E ela é eficiente, a máscara de pano, porque ela é uma barreira, né? A gente já explicou que, ao falar, a gente emite gotículas, né? Micro gotículas da saliva que podem conter vírus e outros vírus, que a gente também está numa época que circulam influenza, rinos vírus. Então, é uma proteção, como diz a Marion, é um ato de solidariedade e de amor ao próximo, né? Vamos todos colaborar, Curitiba vai bem, mas nós precisamos que a sociedade continue fazendo o seu papel e nos apoiando. Com relação à pergunta que estão fazendo também, a vacina, nós fizemos hoje e amanhã para a população acima de 60 anos. Provavelmente, a partir de segunda, a gente vai dar uma orientação para os pacientes crônicos. Nós temos muitos pacientes crônicos acompanhados nas nossas unidades, hipertensos, diabéticos, pacientes cardíacos, insuficiência renal, enfim, que nós vamos organizar também, por serem justamente pacientes crônicos, que têm a sua vulnerabilidade por já ter condições, de uma forma que a gente possa atender adequadamente a todos. Mas a gente vai divulgar aqui pela live e pelos nossos canais da Prefeitura, aí na mídia que também tem nos apoiado. Então, provavelmente, a partir de segunda ou terça-feira, a gente vai ter as informações de como a gente vai proceder à vacinação desse grupo de pacientes. Então, aguardem que, gradativamente, a gente vai vacinando toda a população, certo? Ainda, eu acho que a notícia, eu falei agora com o pessoal da UTI, o nosso paciente emblemático, que é o médico da UPA, está muito bem. Eu dei notícia ontem, está com a evolução muito favorável. Deve, não sei precisar, mas há uma expectativa que ele saia logo da UTI, enfim, mas ele está interagindo, está bem. É um processo longo, como a doutora Marion colocou. Por isso, a nossa preocupação, esses pacientes que vão à UTI permanecem longo tempo. É uma doença que ainda não há tratamento, cura. O mundo todo tem se debruçado sobre isso. Cientistas, pesquisadores, intensivistas, infectologistas, epidemiologistas, pneumologistas, enfim. É uma doença que, na verdade, não é só o pulmão, ela ataca o sistema como um todo da pessoa. Ela tem reflexos em outras áreas. E, então, a gente pede muito a colaboração das pessoas. Quem tiver que sair, use máscara, mantenha o distanciamento e a nossa população idosa permaneçam em casa.